Continuar este trilho brutal A sair com o velho do pai e vó Com o velho do pai e vó Foi esta mesmo Ai que caraca E nós quando arrancámos de bala a câmera estava a subir Bem antes de arrancarmos Para passar que íamos a pegar isto ligado Se isto tivesse ligado Ia ser fácil Olha a altura que ele está Que caraca Puta paul . 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 E aí Brutal 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 Uai! Será que isto era novo? Cheira-me que sim! E já vou ver agora quando virar aqui para trás. Oh oh! Aí está ela! A Vita Cuja! Opa! Ali o Zerg, ali a dominar a cavalada. Ui! Lindo! Um dos melhores trilhos que fiz na vida. Aqui a saída da Ragouf para Draco. Vai ser bonito! E dá a nota que está meio úmido. Ai 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 vai ser lindo! Espero que não chova. Vamos lá ver, acho que não. Vai ser bonito! Olha ali aquele zembro tal! Bem molhadinho! Vai estar bem temperado! Opa! Vamos lá também recuperar a energia!